Antigamente era coito a moraria Daquela gente condenada à revelia E o fado ameno, canção das mais portuguesas Era o veneno para lhes matar as tristezas E a moraria, mãe do fado de outras eras Que foi ninho de severas, que foi bairro turbulento Perdeu agora todo o aspecto de Galdéria Está mais limpa, está mais séria Mais fadista cem por cento Adeus tipóias com pilecas e guiseiras Adeus ramboias e cafés de camareiras Nada mais resta da moirama que deu brado Do que a funesta lembrança do seu passado E a moraria que perdeu em tempos idos A nobreza dos sentidos e o calor de uma virtude Conserva ainda toda a graça que mantinha Agarrada a capelinha da senhora da saúde Agarrada a capelinha da senhora da saúde E a moraria que perdeu em tempos idos E a moraria que perdeu em tempos idos